Olá, minhas lindonas! Olá, minhas chicotes! Olá, todo mundo que acompanha aqui este canal! E aí, gente? Como vocês estão aí? Tá tudo bem aí, gente? O vídeo de hoje, gente, é um vídeo de comprinhas e os presentes. Tem um avião passando, atenção pro avião. Vou mostrar pra vocês os meus presentinhos de aniversário. Os que eu ganhei das pessoas e os que eu dei pra mim, tá bom? Porque eu mereço. Se você já gostou do tema, dá aquela chicotada no like, se inscreva no canal, puxa a cadeira, pegue a pipoca e vem comigo, vem, bebê. Vem, vem, vem. Então, gente, eu vou começar... O que é isso? A avó do meu esposo, que me deu um vestido num lugar aqui, gente, que é muito caro. Deu esse vestido aqui, que eu acho até um, assim, bonito o vestido, mas um desperdício, né? Porque tem umas coisas bonitinhas, baratinhas, né, bebê, que atende a gente, assim, com uns blusinhos assim de 3 euros, ó. Atende a gente. Que lindo no corpo, gente. Ele tem uma pegada meio, é... Como é que você diz mesmo, aquela palavra lá? Não meio áraba, meio... Especi. Olha que lindo que ele é. Todo trabalhado à mão. Atrás, ó. Ele tem um rachado aqui, ele fica lindo no corpo, gente. Lindo, 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 lindo. Pras noites de verão, ele fica lindo, 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 lindo em corpo. Todo trabalhadinho, ó. Foi a avó do meu esposo que me deu. Eu amei. Ele todo trabalhado à mão. Aqui tudo em sangue, ó. Eu amei. Foi os avós que me deu, na verdade. O avô e a avó, né? Ganhei, gente, da minha amiga Roberta. Esse perfume aqui, que eu tava louca atrás dele. Que é da Fera Gamo Amor. Gente, que onde... Eu tava louca esse perfume já. Tinha uma amiga minha que usava. Eu falei, nossa, que perfume bom. Só que como eu tenho muito perfume, eu pensei, não, vou esperar um. Alguns acabarem e depois eu compro. Mas, gente, quero só ele agora. Onde que eu vou, se eu for supor, eu pego um novo perfume bom? Que perfume é esse, gente? Não, uma delícia. Muito, muito bom. Fresco. O maridão adorou. Fresco, gostoso, doce, fresco, marcante. Mas não enjoativo. E eu ganhei da minha amiga Roberta. Esse perfume aqui. Amor da Fera Gamo. Não sei se vocês conhecem essa marca. Mas aqui na Itália ela é bem famosinha. Ela faz até uns sapatos e umas roupas bem boniocinhas, né? Olha o cartãozinho que lindo, gente. Ela me deu. Adoro a Roberta. Deu ela e a mãe dela, ó. Junto. Presentinho. Foi um jantarzinho tão gostoso esse ano de meu aniversário. Fiquei tão realizado. Rimos tanto. Meu irmão... Meu irmão tomou conta da noite, mas não é muito engraçado. Cartãozinho junto também ela me deu. Isso aqui que vale uma maquiagem. Vai ter vídeo? Vai. Pra vocês entenderem aqui como que é as maquiagens mais ou menos aqui na Itália. Então isso aqui eu vou guardar pra fazer um vídeo pra vocês quando eu for, tá bom? Esse foi o presente da Roberta. Que eu ganhei, né? Ganhei, gente. Esse colar aqui. Olha que lindo que ele é. Olha. Ganhei esse colar aqui. Ele é de argento, que é prata, né? Aqui na Itália. Olha que lindo, gente. Bem delicadinho. Um coração... Dois coraçõezinhos. Olha que lindo. Que ele, ó. Muito lindo mesmo. Aqui que eu já vou guardar. E comprei também já. Só que eu já joguei a sacolinha fora. Daquela mesma marca. Vocês viram no vlog que eu postei. Esse aqui, ó. Que ele tem esse ponto de luz. Mais agarradinho, ó. Eu tirei, gente. Sempre de prata também. Eu tirei porque eu tô indo na praia. Até minha Pandora eu coloquei ela ontem, ontem e de ontem. Porque não é bom de entrar na água com esses negócios, né? Porque estraga. Pode perder também. Ganhei do marido, meus amores. Ganhei do meu marido. Um iPhone XR com 256 gigas, gente. Não, é um telefone muito, muito. É uma imagem muito ótima. Esse que eu tô gravando. Ele é muito, muito bom mesmo. E com a memória, assim, alta, né? 256 gigas. Pra mim foi ideal. Eu não imaginei que ele fosse me dar um telefone. Porque meu telefone tava bonzinho, bonzinho. Mas ele falou, amor, pra você que... Pro seu trabalho, pras coisas que você faz. Eu sei que você gosta. Então, eu comprei. Então, eu amei. Acertou super no presente. Então, eu ganhei um iPhone do marido. Ele tava todo misterioso. E eu ganhei um iPhone dele. A minha sogra, gente, me deu um voucher que vale três massagens. A massagem que eu quiser. Eu adoro fazer massagem. Você sabe, né? Drenante, relaxante, anticelulite. A massagem que eu quiser é no centro estético lá de San Remo. Então, cada massagem, 50 minutos. Então, ela me deu esse voucher que tá no meu e-mail. Dá pra mostrar pra vocês, né? Mas é um voucher mesmo que você vai e faz três massagens. Você pode ir um dia que você quiser, hein? E eu amei o presente. Presente. Se o Bec me der, me der massagem. Porque eu adoro fazer massagem, né? Minha irmã mandou pra mim lá do Brasil. Tadinha, minha irmã. Um pijaminha tão fresquinho, gente. Um pijaminha, ó. Olha que lindo. Bem minha cara. Bem fresquinho. Sou pão dura pra comprar pijama, tá, gente? Eu uso os blusão do marido velho, os blusão meu. Eu sou pão dura, olha. Minha irmã tem loja? Ela mandou pra mim esses dois aqui. E mandou pra mim também alguns brincos que me dá agora no verão. Olha que lindo esse, ó. De madeira, mandou esse. Mandou esse aqui. Fazer combinar com biquíni pra usar agora no verão. A minha irmã não é do Brasil. Mandou pra mim com o meu irmão, né? Amei. Obrigado, Mu. Obrigada, Mu, 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 Mu. E agora eu vou pras coisas que eu me dei de presente. Não, bebê? Porque eu mereço. Eu já fiz aí o vídeo de comprinhas. E vou completar com esse aqui. Que eu comprei essa semana. Comprei, gente, essa blusa aqui. Que assim. A pessoa olha pra ela e fala, Nod, você é doida. Eu sou dessas. Dá aqui. Ela fica linda no corpo, gente. É. É aqui. Aqui é a manga dela, ó. Pausa. Aqui onde eu moro, no verão, toda hora passa ambulância, gente. O povo se faz muito mal. O povo se sente muito mal no verão. Por causa da praia. Eu não sei. Mas toda hora, toda hora. Então, se vocês ouvirem uma sirene de ambulância, porque aqui é assim no verão. Todo verão é assim. É linda essa blusa. Uma noite aí em Monte Carlo. Uma noite com uma coisa assim, uma blusa impactante, sabe? Olha que linda que ela é. E eu comprei numa lojinha que abriu aqui na cidade. Aquela peça. Sabe aquela peça aqui? Tá ali, ninguém olha, ninguém fala, Nossa, que trem esquisito. E eu gosto é dela. Porque eu vou comprar, ninguém vai ter igual. Você vai fazer uns looks bem bafônicos. Então, vai ser bafo, né? E eu paguei 10 euros nessa blusa. 10 eurinhos nela. E vou usar ela muito, tá, bebê? Dá pra fazer cada look que vocês não têm ideia. E sempre nessa loja também, eu comprei, gente, essa sandália aqui. Que linda que ela é. Coloquei a foto lá no meu Instagram. Olha, gente. Olha. Será que é perua? Muito linda, né? E eu paguei 16,09 euros. Baratinha, né? Eu amei, amei. Sabe aquela sandália que você coloca e ela é o look? É essa aqui. Eu amei. E bem peruete, como diz meu pai, né? Ô menina que é perua. Meu pai falava comigo. Essa mulher é perua demais. Sou minha. E comprei também nessa lojinha aqui. Esse óculos aqui, gente. Eu coloquei nessa custódia aqui, mas não é dele, não. Daqui a pouco, igual eu falei com vocês, vamos fazer um trem que tampa a cara inteira, né? Ó. Aqueles dias que você acorda e não quer papo. Aqueles dias que você não quer passar a maquiagem. Aqueles dias que você não quer nada na vida. E você coloca esse óculos aqui. Esse óculos aqui, tá bom? Esse óculos aqui eu paguei foi R$4,50, eu acho. R$4,50. R$4,50. Preio. Pra mim, essa base aqui, gente, da Dior, que é a Dior Forever. Que ela é muito sequinha. No verão agora eu não tô usando maquiagem de dia, né? A noite a gente dá uma rebocadinha de leve. Mas de dia não dá pra usar aqui noitada, porque é bafão. É bafo. Essa base aqui, gente, é de uma comodidade impressionante. Ela é confortável na pele. Se vocês quiserem resenha dessa base, escreve aqui abaixo pra mim que eu faço pra vocês a resenha. Como ela fica na pele, como ela senta na pele, tá bom? Escreve aqui abaixo pra mim que eu faço pra vocês. E nessa base eu paguei, foi R$44,00 e uns quebradinhos, tá bom? Mas dura muito, porque um pouquinho você espalha ela de boa. Então, eu comprei. Comprei pra mim, gente, esse da Chanel, esse leite aqui detergente. Porque por eu ter dado a dermatite no meu rosto, tô trocando alguns produtos de pele, tá? Não que eu não vou usar algumas coisas baratinhas. Mas o que eu puder fazer a menos, eu vou trocar. Porque eu dei dermatite, dermatite, dermatite. Eu sei que é por causa do calor, mas é bom fazer atenção com essas coisas. Gente, ele é super hiper hidratante, esse leite aqui da Chanel. Assim, eu paguei R$23,00, gente. Dura muito. Esse aqui pra mim dura, tipo, assim, meses, meses. Então, eu não acho que seja uma coisa... Cara, porque R$22,00 dá um pouquinho. Você se para na pele, limpa a pele. Sua pele fica mais curada, fica mais tônica. É um leite de maquilante. Você passa ele no algodão e tira a maquiagem. Mas eu gosto de usar ele como... Pra lavar mesmo. Passo leite, faço assim, depois enxago. Então, assim, R$23,00. Que a moça fez pra mim um descontinho. É aquele dinheiro, assim, que é um investimento. Então, eu tô super gostando. Se vocês quiserem resenha dele, vocês falam pra mim o que eu faço pra vocês, tá bom? Comprei. Eu já tinha comprado, gente, mas é muito bom. Comprei de novo. Vou até fazer a maquiagem pra vocês com esse negócio aqui da Chanel. Que é isso aqui, ó. Eu levo ele sempre na bolsa pra retocar a maquiagem. É uma base. Meio que em... Passa um pouquinho aqui. Isso tá retocada, sabe? Meio que em mousse. Bem sequinha. Dá um efeito bem natural na pele. Bem, assim, tranquilo, sabe? E eu gostei bastante. Eu tinha uma, acabou. Eu comprei outra. E eu amei. Tô simplesmente apaixonada por isso. Eu levo sempre na bolsa pra dar aquela retocada aqui na zona T. E nesse aqui vem num... 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 Assim, assim, de viluido pra você guardar. Vem tudo, né? Você sabe como é que a Chanel é? Vem, ó. O cartãozinho, as coisas, tudo, né? E eu paguei nesse aqui. Eu paguei 49 ou 48 euros. Não lembro bem. Mas são produtos que valem a pena, assim. Que duram muito. De vez em quando a gente se dá um presente aí pra gente. Aí a mulher me deu muitas amostrinhas, né? Que eu vou mostrar pra vocês agora. Ela me deu. A amostrinha desse perfume aqui, de Oi, da Dior. Que ele é muito gostoso. Eu gosto de ter essas amostrinhas na bolsa. Quando eu esqueço de passar perfume, eu passo. Elas me socorrem. Me deu essa creme aqui de Antiperfeição da Dior. Me deu essa creme iluminadora aqui da Clarins. Me deu a amostrinha da Miss Dior. Eu tenho esse perfume. É muito apaixonante pra mim. Mas ele no verão até que ele dá pra usar. Porque ele é bem levinho. Vem, é isso. E comprei também pra mim. Me dei de presente. Eu fui lá na Demol. Que é um outlet que abriu aqui. É um outlet de luxo. Tem só coisas de marca. Gucci. Tem por armário. Dois de gabana. É... Versace. E eu comprei na Impor Armando pra mim. Um biquíni. Tem listras que ele tem um estilo mais marinário. Marinário? 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 Não sei. Bem bonitinho ele, ó. Aqui tem o emblema da marca. Ó. Olha que lindo que é também a parte de baixo. E eu me dei de presente. Tá, Débora? Que eu mereço. E é isso. Acabou. Foi isso que eu ganhei no meu aniversário. Que eu me dei de presente. Que eu ganhei das pessoas, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem resenha dos produtos que eu falei com vocês, escreve aqui abaixo pra mim. Que eu faço pra vocês, tá bom? E no mais, vou ficando por aqui. Mil beijinhos. Fiquem com Deus. Se gostou, dá like. Se inscrevam no canal. Me sigam no meu Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!